Duas caras, na nova novela das oito, tem romances ardentes e proibidos. Já condenei tudo pra comunhão, fiz tudo que você pediu. Daqui a pouquinho os dois estão aí. Tem corações apaixonados. Tem gente que ama de verdade e gente que é muito perigosa. Primeiro eu quero que você descubra o nome e o endereço daquela mulher que tá com ele. Segundo, eu quero que você marque o encontro com eles dois. Tem vezes você não esquece de mandar o seu boy passar na costureira pra pegar meu vestido que eu vou usar hoje à noite. Não foi a trabalho não, foi saída de ferro, saí de um refresco, foi passear com o amigo dela. Dia 1º Estrega de Agnaldo Silva, a nova novela das oito. Duas caras.